Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Com a gente é o Gaban da Venzo Games E se você está interessado em comprar coins baratas e confiáveis Tem o link da galera da FIFA Coins comprar aí na descrição E um cupom de desconto também Então hoje eu vou trazer para vocês o primeiro episódio de Gringa Glória E se aquela miniatura não merece um like, eu não sei o que merece Achei muito engraçado, eu rio muito quando vi essa miniatura Mas vocês podem ver aí no fundo o meu time da Ligam Vocês podem dar uma pausa se quiserem para ver os jogadores O meu ponta esquerda deve ser meio carinho Ele é meio carinho, mas tem várias opções de ponta esquerda na Ligam E também o meu meio campo de prata também é um pouco caro Então tem outras opções aí da Ligam que eu mostrei para vocês E também eu comprei um informe, porque geralmente o informe das primeiras semanas Valorizam bastante E tem também esse time da Série A que eu vou ficar alternando nesses episódios Então esse episódio vai ter duas partidas Me falem se isso é bom para vocês ou se vocês querem mais ou menos partidas E também me digam aí que clipes você acham meio inúteis Porque é a primeira vez que eu faço um vídeo desse Então não sei muito bem se tem alguns clipes aí que eu poderia não ter botado Não sei E também se vocês estão perguntando como que eu já consegui tantas coins Deem uma olhada aí no canal que tem o nosso primeiro vídeo de trade Que a gente fez com o Yuri e eu realmente ganhei todas essas coins Quase só com esse método E o resto eu consegui no pack opening Só abri 10 packs E eu consegui o Müller Mas no máximo foram 30k na espada dos packs Então vocês podem ver aí no primeiro time Eu fiquei já com medo Fiquei com medo contra esse time Mas também queria falar rapidinho Que o Yuri também está fazendo uma série de Ultimate Team No canal Venzo Place Então é só acessar lá o nosso canal Vocês vão ver na parte direita Tem o canal do Venzo Place Só clicar lá E vocês vão ver a série do Yuri também do Ultimate Team Então eu comecei já com uma vantagem Um golzinho aí com o Gonalons E aqui também o cara começou a botar pressão alta Então uma ótima dica aí pra conter pressão alta É realmente mete a bola pra frente Faz um chutaço aí pra frente E que geralmente vai ter o teu atacante E os zagueiros deles lá é bem, bem, bem fora de posição Aqui vocês podem ver que As jogadas direto do meio campo lá Quando se toma um gol São realmente muito fortes O cara quase fez um golaço aí com o Benzema Carimbou a trave Que eu quase faço um gol Também eu gostaria de dar uma dica pra vocês Que é, vocês sabem que não tem mais aquela barrinha de latência Então fica meio foda de achar partida sem lag Então eu aconselho vocês a botarem BR no final Do nome do time de vocês Do time ou do squad lá, sabe Você troca o nome do teu elenco e bota BR no final Assim as pessoas vão saber que você é brasileiro E nessa primeira partida não teve lag Por enquanto eu tive chance e não tive muito lag Também porque eu percebi que os nomes dos caras eram brasileiros Porque esse cara é fluzão Então, pô, meio óbvio que o cara é brasileiro Então não tive muito problema Também me falem aí na dinâmica do comentário Eu não gosto muito de ficar comentando Porque vocês já estão vendo o que está acontecendo na frente da tela Mas é, obviamente vocês podem ver que Eu percebi que o cara na verdade não jogava bem E só deve ter comprado coins Porque mesmo com aquele time massa Eu estava destruindo ele E aqui, cara, como que não foi pênalti? Isso eu não entendo Quase fiz o meu melhor golaço aí do FIFA 15 E porra, caraca, como assim? Vocês podem rever se vocês quiserem Mas o cara realmente põe o pé na frente do meu jogador E aqui no finalzinho ele consegue empatar E o Gonalão Zay, jogador da partida E também eu tinha esquecido de comprar boost de coins Então, galera, se vocês estão com poucas coins Um dos ótimos... Se você odeia trade, cara, joga partidas As partidas você ganha muito, muitas coins, vocês não tem ideia Joga partidas offline com time ruins, aço, assim E compra também os boosts de coins Então aí eu já tinha comprado Eu tinha esquecido de gravar depois da partida Então vocês vão ver que eu vou ficar descendo aí E tem várias coisas maneiras Eu acabo até comprando Até acabo comprando coisa de lista de transferência Para deixar maior Então não deixem aí de aproveitar dessas coisas Se seu nível não for muito alto Pede para um amigo Mandar para você E acho que eu acabo também comprando essa bola E usando eles nos próximos episódios Ou até acho que na próxima partida Sim, como no começo eu estava falando Vocês acham que dois vídeos está bom Duas partidas está bom Ou vocês prefeririam três partidas Eu não sei muito bem Eu não sei se teve lances inúteis lá Então, é, me falem aí E eu queria também saber a opinião de vocês Sobre esse FIFA 15 O que vocês estão achando Muita gente está reclamando da defesa Que de fato está meio difícil E rapidinho vocês podem ver que eu mudei O Umtiti pelo Dibuli Não sei qual Pera, eu não li o nome direito A tela está meio pequena quando eu comento Então não consegui ver os nomes direito É que o cara tinha um time da Liga BBVA bem bom E aqui vocês podem ver o Marquinhos Bah, conseguindo bloquear Putz, o jogo do PSG Hoje lá que ele bloqueia Ele consegue tirar aquela bola lá Acho que era o Jorge Alba Que dá um chutaço E o Marquinhos na frente E, pô Eu não sei se Alguns de vocês nunca usaram jogadores de pratas Mas olhem esse daqui O Gradel O meu ponta esquerda Ele realmente é muito rápido Muito ágil Muito, muito bom E, é Olha O que eu estava falando da defesa Vocês não podem Vocês não podem Mais mandar o segundo jogador Para marcar Para botar pressão Porque muitas vezes Você vai ser castigado Como eu fui agora Mas o goleiro fez Com uma primeira defesaça E o Braithwaite também É um atacante sensacional Então vocês podem ver aí No primeiro tempo O cara era muito melhor do que eu Não, muito melhor também não Mas o cara jogava bem Estava dominando Vocês podem ver Nas estatísticas aí O cara jogava bem, bem, bem O Braithwaite 4x drible Forte Muito rápido Ah cara, de novo Ah não, foi pênalti? Não, não foi Ele deu a O juiz deu a foto Para o cara Cara, como assim? Não faz nenhum sentido Mas é Fazer o que? Aqui o O Weimbach consegue Ganhar no corpo O nosso jogador de prata Jogador de prata Cara, overall Não quer dizer nada Realmente Os meus dois Jogadores de prata Nesse time São titulares absolutos Nem testei o Certite ainda Que eu mostrei Para vocês no começo do vídeo Que ele estava no banco E olha isso O golaço O Verath Olha isso No meio de Acho que 3 ou 4 Olha, no meio de 3 Bam Consegue meter aí O Verath é realmente Absurdo de bom Muito ágil Muito driblador E um passe Realmente absurdo Então ele controla O meio campo Muito bem Então essas são Minhas dicas E no próximo episódio Vou jogar com o time Da Série A Então é Deixem sugestões Vou esperar sugestões De vocês Para editar o próximo episódio Vejo vocês na próxima Peace Tchau 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 Obrigado.